Olá, hoje vamos começar a primeira dessa série chamada Dicas Diárias. Nossa primeira dica é a diferença entre conceito e entendimento. O que você precisa saber para tocar bem, para cantar bem, para entender um pouco mais do universo da música? Diferenciar conceito de entendimento. O conceito é uma explicação formal de um determinado assunto. E o entendimento é a compreensão racional sobre aquele assunto. Quem tem conceito, mas não tem entendimento, não tem nada. Tem apenas uma frase que define, que encerra a explicação sobre aquele assunto. Mas se a pessoa não entender, ela continua sabendo uma frase de cor. Quem tem um entendimento, não necessariamente precisa ter o conceito. Ele entendeu, pode até não saber formular uma frase, para encerrar a tese em si. Mas se ele entendeu, ele faz. O bom é que você tenha o entendimento e consiga formular uma frase para ter como conceito. Não se preocupe em saber nada de cor. Então vamos ao primeiro. Isso você já deve ter estudado. E muita gente que estudou, às vezes até comigo mesmo, estudou, leu e ainda não sabe. Sabe o que é escala? Eu perguntei isso hoje para uma aluna minha. O que é escala? Aluna já, de muito tempo, de outros professores. Não importa. E ela enrolou e não conseguiu explicar. Então eu vou te explicar rapidamente. É a nossa primeira dica. Aprenda o que é escala. Isso vai te ajudar a fluir na música. E para isso eu vou dar uma analogia. Vou te dar uma ideia. Uma parábola. Imagine um piso. E alguém vai estar colocando ladrilhos nesse piso. Azulejos. Cerâmico, como se chama. E vamos supor que ela tenha uma medida padrão. Vamos botar aqui 60 por 60. E você resolve fazer ladrilhos com dois tamanhos diferentes. Um de 60 e outro de 30. Você coloca e define um padrão. Olha, meu padrão é. Vou botar dois ladrilhos de 60 e um de 30. Depois eu vou colocar mais três ladrilhos de 60 e outro de 30. E assim sucessivamente. Toda vez vai ser. Dois ladrilhos do maior, um de menor. Três ladrilhos do maior, um de menor. E essa coisa vai ser assim. Quem olhar de cima e ver essa sequência vai perceber ali um padrão. Certo? Um padrão. Se eu pegar e mudar isso de lugar. Ao invés de ser dois ladrilhos grandes e um pequeno. Eu vou mudar. Eu vou ser um ladrilho grande e o próximo já vai ser um ladrilho pequeno. Uma sequência dessa repetição. Quem olhar de cima mudou o padrão. Isto é escala. A escala é um padrão formado por várias notas que tem uma distância uma da outra. Essas distâncias são medidas em tons e semitões. Então as escalas não mudam porque mudou o tom. A escala de Dó maior é diferente da escala de E maior. Não é diferente. É igualzinho. O ladrilho é que faz a diferença. Ou seja, as distâncias que uma nota tem da outra. A escala maior, por exemplo, é um tipo. É uma das escalas. Ela é formada por uma sequência com sete notas. Sendo que da primeira para a segunda tem um ladrilho inteiro. Que a gente vai chamar de um tom. A segunda nota para a terceira nota tem outro ladrilho inteiro. Que a gente vai chamar de... Ou tem outra distância de um tom. Um ladrilho inteiro de novo. E da terceira nota para a quarta nota é o meio ladrilho. Por isso que toda vez que você toca uma música e ela está em tom maior, você diz que essa escala é maior. Por quê? Porque a sequência continua sendo a mesma. Dois ladrilhos grandes, um pequeno. Três ladrilhos grandes e um pequeno. É assim. Então, guarda aí. Escala é uma progressão de notas que guarda uma determinada sequência de intervalos. Vamos repetir? Escala é uma progressão de notas que guarda uma determinada sequência de intervalos. A escala que você mais conhece é a escala maior. Que tem a sequência. Dois tons, um semitom, três tons e um semitom. Amanhã, na nossa próxima dica, eu vou explicar para você a diferença entre escala e tom. E mais, entre escala, tom e tonalidade. Tá bem? Mais do que um conceito, vale o entendimento. Fica a dica. Um abraço.